E aí, Nezão! E aí, Bruno, beleza? O que você encontrou hoje aqui na Reserva Ecológica Tatã? Aqui na frente do rancho tem um cara dando uma passeada aqui. Esse é o Minhocosu Açu. Não tem um aqui para quem quiser conhecer o cara, ele está aqui. Esse é o verdadeiro Minhocosu. Olha o tamanho do carro. Quando ele fica aqui, ele vai dar o quê? Dois metros. É com essa ponta aqui que ele entra na terra e vai fazendo buraco. Está vendo? Olha lá. Está apontando ali. Está vendo? Quando nessa época começa a chover muito, ele sai da toca e começa a procurar um lugar mais seco, de graça. Para se abrigar, né? Olha o tamanho do carro. Vamos lá! O caminho do carro multiculturalmente, santo mundo Remember esse cartão ou outro ou outro, Aqui está! É o carro que está fazendo Museum veio aqui! Vamos lá!